o aparecimento g2a g2a compra e venda de jogos baratos link na descrição fala aqui galera mais um vídeo do canal gigaicraft br e hoje aqui galera eu tô trazendo pra vocês um vídeo aqui de minecraft poxa gente que eu vou estar ensinando pra vocês como virar galera isso como virar o cavaleiro fantasma galera muito fácil e sem mod e no minecraft poxa então se você já gostou da ideia já deixa o seu like e se inscreve no canal e bora partir para o vídeo então é primeiramente você vai estar vindo aqui no seu toolbox galera você vai estar instalando no seu toolbox aí link na descrição a skin também aí do cavaleiro fantasma aí também vai estar aí na descrição galera só você tá entrando no mediafire e foi eu mesmo que postei ela aí na mediafire e depois você tá instalando aí os dois aí você vai estar entrando no seu toolbox depois que está entrando você vai spawnar um cavalo já vai domar ele depois de você dá uma vez vai pegar aqui galera você vai entrar no seu inventário você vai entrar aqui no para você pegar aqui que eu até esqueci o nome aqui se pegar as pessoas você vai vir aqui pegar porção de arremessar de resistência ao fogo vai vir aqui pra cima vai ficar atacando assim ó entendeu para pegar no cachorro depois que você vê que tá saindo esse negócio de postão do cavalo você vai vir e vai atacar os negócios de cura depois de ter feito isso você vai entrar no seu emezinho vai estar bem aqui em cima porque eu tirei o meu você vai estar clicando aqui na espada aqui ó e na picareta vai descer um pouco e você vai caçar aqui fogo você vai clicar aqui em mob e vai clicar no cavalo depois de clicar no cavalo você pode ver que ele já tá pegando fogo você pode ver aqui no em cima que o sangue dele não tá diminuindo ó é porque você pode ver que ele tá meio que se debatendo é porque é assim mesmo fica meio doidão vamos só subir em cima dele aí subiu depois de subir nele pronto você já transformou no cavaleiro de fogo galera é muito top mesmo para quem não sabe o cavaleiro de fogo ele participou do filme do motoqueiro fantasma é é o então galera falou até o próximo vídeo deixe seu like se você gostou se inscreve no canal se é novo e fui galera até o próximo vídeo também não se esquece de conferir aí o vídeo de desafio do travessão que teve aí o que você está trabalhando no cavalo no cavalo eu sou eu sou eu